Voz da Hospitalidade A Ordem Hospitaleira tem, anexo às instalações da Casa de Saúde do Telhau, o Museu São João de Deus Psiquiatria e História. Para além do acervo do museu, este dedica parte do seu espaço a exposições temporárias. Conosco estão hoje a doutora Carmina Montezuma, que é diretora do museu, e a doutora Helena da Silva, comissária da Exposição Temporária das Trincheiras ao Hospital Portugal Saúde e Grande Guerra. Voz da Hospitalidade Hoje vamos falar sobre a exposição que está atualmente no Museu São João de Deus, na Casa de Saúde do Telhau, em Sintra, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. O museu ganhou novo foco em 2009, quando o atual museu foi aberto ao público, e desde então tem recebido várias exposições temporárias de diversas temáticas. Até 30 de abril, estará patente a exposição das Trincheiras ao Hospital Portugal Saúde e Grande Guerra. E para nos falar desta exposição, temos hoje connosco a comissária doutora Helena da Silva, historiadora e investigadora do Instituto de História Contemporânea. Pode explicar-nos em que contexto surge esta exposição? Na verdade, esta exposição integra um projeto de investigação sobre os cuidados de saúde na Primeira Guerra Mundial, os soldados portugueses, durante e após a Grande Guerra, 1914 até 1960. Isto é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, desenvolvido no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Assim, desde 2015, como investigadora FCT, tem efetuado pesquisas sobre este tema, feito conferências e algumas publicações, mas pretendia-se também partilhar algumas destas conclusões com o público, nomeadamente através de uma exposição que desse a conhecer algumas das consequências da Primeira Guerra Mundial na área da saúde, recorrendo para isso a objetos, a fotografias e a vídeo. E esta exposição é itinerante? Sim, no verão passado a exposição esteve no Hospital Santo António, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, durante dois meses, sensivelmente de julho a setembro. Teve uma boa receptividade da parte do público, incluindo de muitos visitantes estrangeiros. Alguns poucos sabiam sobre a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Doutora Helena, como é que esta exposição chega à Casa de Saúde do Telhau? Várias entidades têm colaborado neste projeto, sendo uma delas a Ordem Hospitaleira e o Museu São João de Deus, nomeadamente através do empréstimo de peças para a exposição do Porto. Assim, e considerando que houve militares, ou se quisermos, ex-militares regressados da Grande Guerra, que foram admitidos na Casa de Saúde, tinha todo sentido trazer esta exposição para o Telhau. Doutora Helena da Silva, por que falamos da Grande Guerra? Na verdade, este foi o primeiro conflito a nível mundial, então com uma violência que se julgava impossível. Foi uma guerra total, industrial, que marcou de forma irreversível o século XX. A participação portuguesa no conflito foi uma questão polémica, mesmo entre os republicanos. A república tinha sido instaurada em outubro de 1910 e muitos viam a entrada no conflito como uma oportunidade de se afirmar na política internacional. Ao mesmo tempo, esperava-se também salvaguardar as colónias africanas, nomeadamente Angola e Moçambique, dos interesses alemães e também britânicos. Portugal vai começar logo em 1914 a reforçar o envio de tropas para Angola e Moçambique, sem estar ainda oficialmente envolvido no conflito. Só em março de 1916, a Alemanha declarou guerra a Portugal, na sequência da confiscação dos navios alemães e austríacos refugiados em águas neutrais portuguesas. Como consequência, a partir de janeiro de 1917, Portugal vai também enviar tropas para o norte da França, a Flandres. Assim, entre 1914 e 1918, Portugal mobilizou cerca de 100 mil homens para Angola, Moçambique e para a França. Mas a situação em África e em França foi bem diferente. Sim, na verdade as expedições para Angola e Moçambique foram improvisadas, faltavam meios de comunicação, recursos humanos e materiais. As tropas desrespeitavam as medidas higiênicas, a alimentação era fraca e deviam percorrer longas distâncias sobre um sol escaldante, com um uniforme desadequado, com as tropas cansadas, com fome e sede. Assim, em África, o clima e as doenças foram os principais inimigos, enchendo os hospitais, sobretudo na época das chuvas. Como é óbvio, faltavam também estruturas hospitalares que foram sendo construídas de forma básica, por vezes sem redes mosquiteiras. O resultado é que, apesar da guerra, a maioria dos homens morreu por doença, doenças infectocontagiosas, como a malária e as desinterias. Foi, aliás, em África, nomeadamente em Moçambique, que Portugal sofreu mais baixas durante a Grande Guerra. E como foi a situação em França? A vida nas trincheiras, nomeadamente em França, era surreal. Os homens viviam, comiam, combatiam, morriam nas trincheiras, em espaços muito pequenos. O uniforme era desadequado ao clima frio e úmido, típico do norte de França. A alimentação também desagradava aos portugueses, pois preferiam a sardinha, o pão, o café, ao chá e às bolachas de água e sal, que eram fornecidas pelo exército britânico. Muitos dos portugueses mobilizados já sofriam de problemas de saúde. Foram agravados pelas condições nas trincheiras. Havia muitas baixas por doenças, por exemplo, doenças respiratórias, como a tuberculose, a bronquite e a pneumonia. Mas a Grande Guerra na Europa ficou também conhecida pelo recurso à artilharia pesada, cujos estilhaços causavam feridas, mutilações e também pelo uso de armas químicas. Os famosos gases tóxicos, como o gás mostarda, que foram evoluindo também ao longo do conflito. Estes gases queimavam os olhos, a pele, as vias respiratórias e, sobretudo, causavam o terror nas tropas. Foi assim uma guerra industrial, com muitas novidades no armamento, que encheram os hospitais de feridos e, consequentemente, obrigaram a uma evolução na área da saúde. E é isso, tudo isto que mostramos nesta exposição. Continuo desse lado a ouvir a voz da hospitalidade, hoje dedicada à exposição temporária das Trincheiras ao Hospital, Portugal, Saúde e Grande Guerra, patente no Museu São João de Deus. Quer partilhar connosco alguns dos avanços da Primeira Guerra Mundial na área da saúde? Sim. Primeiro, convém, talvez, mencionar que as tropas portuguesas em França estavam no setor britânico, com a alimentação, por exemplo, fornecida por eles. Mas isto significa que houve também uma cooperação na área da saúde, com trocas de conhecimentos técnicos e científicos, bem como de recursos humanos e materiais. Ou seja, houve feridos e doentes portugueses a serem tratados nas estruturas de saúde britânicas e, em menor número, britânicos tratados nas estruturas portuguesas. Por outro lado, médicos, enfermeiros e maqueiros trabalharam também em hospitais britânicos em França, vendo novos tratamentos, interagindo com profissionais de saúde estrangeiros, com uma experiência diferente, como o caso das enfermeiras militares britânicas, que tinham uma longa formação. Algumas destas enfermeiras trabalharam também nos hospitais portugueses que foram construídos em França, com apoio, por exemplo, da Cruz Vermelha Britânica e Americana. A própria organização dos serviços de saúde foi inspirada do modelo britânico, nomeadamente o sistema de evacuação de feridos das trincheiras até aos hospitais da retaguarda. Os primeiros socorros prestados aos feridos eram fundamentais, tal como o serviço dos maqueiros, que faziam o transporte em macas pelas trincheiras. Neste sistema era também essencial a triagem para uma rápida evacuação dos casos mais graves. Portugal também cobiçou os excelentes serviços das enfermeiras militares britânicas. Numa tentativa de ter um serviço semelhante, houve duas instituições que formaram enfermeiras, apesar das dificuldades em recrutar portuguesas que então soubessem ler e escrever, tivessem boa saúde e um comportamento moral correto. Houve, contudo, 50 enfermeiras que serviram em diferentes hospitais portugueses em França, que é um número reduzido, se compararmos com outros países beligerantes, tendo algumas delas sido diretamente recrutadas pelo exército português. Aliás, na exposição, temos, além de fotografias da época, uma reprodução de um uniforme de enfermeira. Durante a Primeira Guerra Mundial, surgiram novos tratamentos? Sim, surgiram novos tratamentos e outros que já existiam foram generalizados. Por exemplo, os raios-x tinham sido descobertos no final do século XIX, mas foram usados de forma mais regular na Grande Guerra, permitindo localizar projéteis nos corpos dos soldados feridos com estilhaços. Já as transfusões sanguíneas, no início do conflito, faziam-se de homem a homem, mas foram depois desenvolvidos aparelhos para retirar sangue e guardá-lo algumas horas. Claro, ainda se desconhecia que haviam diferentes grupos sanguíneos, mas o número de transfusões foi aumentando no final da guerra, tendo os militares portugueses também doado sangue e sido louvados por esse ato. Houve outros avanços também, como na vacinação antitífica, a vacinação contra a varíola, ou ainda as talas para imobilizar feridos, os antissépticos, entre outros. Também na cirurgia houve grandes avanços, por exemplo, na esterilização dos instrumentos, com aparelhos de menores dimensões, como na anestesia dos pacientes com novos químicos e máscaras mais leves, mais fáceis de utilizar, ou ainda com a administração do soro antitetânico antes das cirurgias, reduzindo o número de infecções. Voz da Hospitalidade Os avanços na medicina militar permitiram a muitos militares sobreviverem. Contudo, levou também ao aumento de homens inválidos por feridas ou doenças. O que acontecia a estes homens? Os militares ou ex-militares feridos e doentes iam regressando a Portugal, onde faltavam hospitais para os receber. Apesar do interesse de algumas instituições, como a Cruz Vermelha Portuguesa, em criar hospitais para receber militares, estas estruturas concentraram-se em Lisboa e eram em número insuficiente. Pelo país houve outras iniciativas, mas algumas delas não chegaram a receber ex-combatentes e outras foram encerradas por diversos motivos, como questões económicas e políticas. Convém talvez referir que apenas em 1927, ou seja, quase 10 anos depois do final da guerra, é que foi publicado o Código dos Inválidos de Guerra. Este reconhecia o direito à reparação dos cidadãos que se invalidaram na defesa da pátria. Contudo, muitos tinham doenças que não conseguiam provar que resultavam da guerra, como os que sofriam de tuberculose ou de malária que ficavam sem apoio financeiro. Os mutilados ou os estropeados, esses tinham feridas mais visíveis, conseguiram um maior apoio da sociedade, mas mesmo esses lutaram durante anos, alguns com o apoio da Liga dos Combatentes, para provar a invalidez nas juntas médicas e assim receber uma pequena pensão do Estado português. Inspirados em estabelecimentos semelhantes no estrangeiro, foram criados dois institutos em Lisboa, para receber os mutilados e tentar reabilitar e reintegrar na sociedade. Contudo, estes institutos acabaram por fechar rapidamente no pós-guerra, resultado da situação política, económica e social de Portugal, tendo apenas um número diminuto de mutilados, beneficiado da reeducação profissional. E qual a ligação entre o regresso dos militares após a Primeira Guerra Mundial e a Casa de Saúde do Telhado? A Primeira Guerra Mundial ficou também conhecida pelo grande número de vítimas do que hoje chamamos de perturbação do estresse pós-traumático. Contudo, na altura era difícil de catalogar e até de explicar como e porquê é que os militares sofriam desta doença. Isto nos vários exércitos, não apenas no caso português, como é óbvio. Pensou-se que alguns simulavam, outros eram acusados de falta de patriotismo e julgava-se que tentavam assim evitar lutar nas linhas da frente. Os médicos tentavam encontrar justificações e denominações. Em inglês chamaram-lhe shell shock, mas também em português a neurostenia, o esgotamento nervoso, entre outros. Tentou-se também cuidar dos militares que sofriam de traumas de guerra, mas faltavam hospitais psiquiátricos em Portugal e os hospitais militares não tinham alas de psiquiatria. Foi assim que o Ministério da Guerra estabeleceu um protocolo com a Ordem Hospitaleira São João de Deus para internar na Casa de Saúde do Telhau muitos dos ex-combatentes que sofriam de traumas. Estes começaram a chegar em 1917 e foram entrando nos anos e nas décadas seguintes. Posteriormente também noutras casas da Ordem, como em Barcelos e na Madeira. Em alguns dos casos, a Liga dos Combatentes intercedeu junto do Ministério da Guerra apelando para o internamento destes homens. Os tratamentos eram então os possíveis para a época, como a hidroterapia, ou se quisermos chamar a balneoterapia, a ergoterapia ou a terapia ocupacional, onde os doentes executavam pequenas tarefas adaptadas à sua condição. Podia ser, por exemplo, descascar batatas. O programa Voz da Hospitalidade de hoje está quase a chegar ao fim. Antes de acabar, tempo ainda para sabermos um pouco mais sobre a exposição temporária que está patente por estes dias no Museu São João de Deus. A Primeira Guerra Mundial marcaria então, de forma irreversível a vida de muitos homens. Sim, nesta exposição pretendemos demonstrar como este conflito, que foi extremamente violento e que o sofrimento de muitos homens e das suas famílias não terminou no dia do armistício, pois as suas consequências, como na saúde, se entirciam nas décadas seguintes. Como os que sofreram de estresse pós-traumático, para quem a guerra nunca terminou. Alguns destes homens, de olhar esgaziado, ficaram internados até falecerem, alguns nos anos 60. Claro que outros ficaram apenas curtos períodos, mas é óbvio que a Ordem Hospitaleira, São João de Deus, que já se tinha especializado nos cuidados de psiquiatria, teve um papel fundamental no tratamento destes homens. Aliás, já nos anos 30, quando foi nomeado pelo Ministério da Guerra um médico responsável pelo Serviço de Neurologia e Psiquiatria, o doutor Diogo Furtado, este foi enviado para o Telhau, para ali tratar os militares que sofriam de traumas. Quem visitar a exposição, poderá descobrir as condições em que o militar estaria na Casa de Saúde do Telhau, numa das enfermarias, e algumas das peças de arte executadas por antigos militares da Grande Guerra e utentes da casa que pertencem ao espólio do Museu São João de Deus. Claro, temos outros objetos, emprestados por várias entidades, como o Exército Português, nomeadamente o Museu Militar de Elvas, ou ainda da Liga dos Combatentes e da Cruz Vermelha Portuguesa, e, igualmente, por particulares, como a Casa do Guarda do Sr. Silva, ou a coleção do doutor Fernando da Silva Correia, que foi um dos médicos que esteve na Grande Guerra. Na exposição, temos muitas imagens da época, de várias proveniências, como do Arquivo Histórico Militar. Temos também, no final, um espaço multimédia, que inclui um vídeo que revela o que terão sido os traumas de guerra para alguns dos militares. Esta exposição contou também com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almada e do Centro Social Paroquial de Almada, o Lar de Santiago, bem como de vários colegas, como o Comissário José Picas do Val, a doutora Margarida Portela, a doutora Sónia Faria e toda a equipa do Museu São João de Deus, entre outros. E quem quiser visitar a exposição, pode fazê-la até dia 30 de Abril. Sim, a entrada é livre, mas é necessário efetuar uma marcação prévia através do e-mail museu-isjd.pt E é também a oportunidade de quem ainda não conhece poder visitar o museu. Obrigada. Nós é que agradecemos a presença da doutora Helena da Silva e da doutora Carmina Montezuma que hoje nos trouxeram a exposição temporária das trincheiras ao hospital. Esta exposição está patente até ao dia 30 de Abril, como nos diziam as nossas convidadas. Não deixe por isso de a visitar, conforme as indicações que acabaram de ouvir. O museu está aberto todos os dias, das 9 às 13 e das 14 às 17 e é de entrada livre e gratuita. Aos fins de semana, a visita requer marcação para o e-mail museu.isjd.pt ou pelo telefone da Casa de Salud do Telhau 219-179-200 Este foi o programa Voz da Hospitalidade. hoje dedicado ao Museu São João de Deus. Obrigada por ter estado desse lado e por acompanhar esta obra da Ordem Hospitaleira de São João de Deus.